Não, não falamos do Bruno Mas íamos nos casar Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu Nada de nuvens no céu Bruno chegou já tocando o terror Trofão Sem querer assumir o meu papel Desculpa, minha vida vai lá Bruno diz que vai chover E adivinha E se eu começo a me perder A abuela pega a sombriga Já começa a escurecer Foi a perfeição, mas desde então Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci comendo, de escutá-lo gaguejando Posso até ouvir o som do plano memorando Como um som de areia que não para de escorrer Bruno com seu dom foi nos assustando Toda a família fez tu cuspir Voltar Vão Minha mãe é a junheta e olhe lá Vão Os tranquilos podem te curar Vão É só comer que já vai melhorar É complicado pra se acostumar Mãe Assim é a dividida Bob tube laranja Bob tube amarelo Bob tube de baleia Bob tube de baleia Timbal, timbal de flor Bobbitt de borboleta Bobbitt ziano Aramis do mágico Mini bovinho do humor Bobbitt verde Bobbitt Bobbitt just to kick up Bobbitt 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 Islelele, Mr. Twitch, eis? Não, eu já não sei, hein? Passa. Pintai. Kiwi Demo Estress Bom de Harpies Cobrinha Com a barabate dojo Obrigada quem veio para a parte dojo Cobrinha Serelepe Popim amarelo Vamos para o próximo Renininha Bairro mágico Popim de quadrado Esquish de pão Esquish de banana Esquish de tato Esquish de pão 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 Pop de laranja Picoleco Galáxia Rúbio Mágico Tartinho Multifunções Pop de amarelo Mini Temple Temple Squish de morango Muxi Muxi Rúbio Mágico 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 Rúbio Mágico